Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Motoristas e passageiros que planejam viajar neste fim de ano devem ficar atentos às leis de trânsito. Agentes da Polícia Rodoviária Federal intensificam a fiscalização para prevenir e reduzir acidentes. É a Operação Rodovida. Contagem regressiva para 2017 e Jorge está com tudo pronto para colocar o pé na estrada. Mas antes, Jorge quer ter certeza de que o carro está com tudo em dia para garantir uma viagem tranquila. Óleo, água, pneu calibrado, não tem problema na estrada. Não beber, não usar o uso da bebida, que é muito perigoso. Este motorista conta que dirige há 40 anos e explica como faz para prevenir acidentes na hora de viajar. Eu mantenho a distância da velocidade de um carro para o outro. Eu tenho muito medo da ultrapassagem. A maioria não tem experiência. Aí acaba acontecendo como o BR-71, sempre tem dois carros virados na estrada. Para garantir a segurança dos brasileiros nas rodovias neste fim de ano, a Polícia Rodoviária Federal está intensificando as ações de fiscalização com a Operação Rodovida Cidades. Ela é uma operação integrada com as outras instituições das esferas estaduais, esferas municipais. É uma junção de esforços para reduzir, diminuir a letalidade do acidente de trânsito, a gravidade do acidente de trânsito. A Operação Rodovida faz parte da década de ação pela Segurança no Trânsito, uma campanha mundial lançada em 2011 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. A meta é reduzir em 50% o número de mortes nas estradas até 2020. As ações da Polícia Rodoviária Federal acontecem em toda a malha rodoviária do país e tem foco nas ultrapassagens proibidas. O condutor que cometer esta infração terá que pagar multa de R$ 1.467, além de ganhar sete pontos na carteira de habilitação. Já o motorista que for pego forçando a passagem, obrigando outro veículo a frear ou desviar, terá que pagar mais de R$ 2.900. Quem dirigir alcoolizado será multado no mesmo valor e também perderá sete pontos na carteira. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal lembra os deveres que todo cidadão deve ter ao conduzir o veículo nas estradas. Ele respeitando a legislação de trânsito, ele não vai beber para dirigir, ele vai utilizar o cinto de segurança, ele vai usar uma cadeirinha para a criança, ele vai respeitar a sinalização horizontal-vertical, a horizontal é a que está desenhada na faixa, a horizontal são as placas. Se ele respeitar a legislação de trânsito, eu acredito que reduza bastante a probabilidade dele de se envolver no acidente. Os fogos de artifício encantam as festas de fim de ano e com isso aumenta a procura nas lojas especializadas. Mas os bombeiros alertam para os cuidados na hora de soltar os fogos. A Mauri é dono dessa loja de fogos de artifício há 17 anos. Ele conta que o movimento aumenta muito em datas como as de festa junina e ano novo. O crescimento nas vendas chega a 50%. Agora essa é a época realmente onde o público vem comprando varejo aqui em grande quantidade. Junto com o faturamento de lojas como essa aqui do Amauri, no Distrito Federal, cresce também a quantidade de acidentes com fogos de artifício nessa época do ano. Por isso é sempre importante ler o rótulo dos produtos e sempre comprar em lojas certificadas pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros. Outras orientações para o uso de fogos de artifício são sempre respeitar a faixa etária indicada no rótulo do produto devem ser usados a uma distância mínima de 30 metros de outras pessoas e de edificações. Não soltar fogos debaixo de árvores, marquises, rede elétrica e locais fechados. Ter sempre um recipiente de água por perto para colocar os foguetes já usados ou aqueles que falharam para não haver risco de novas explosões. Nunca manusear os artefatos sob o efeito de álcool e evitar guardar os fogos de artifício em casa. Mas se isso for preciso, eles devem ficar em local seco e longe de fogões, isqueiros e do acesso a fumantes. Mexer com fogos de artifício você está sempre correndo um risco, né? Porque ali tem material explosivo, sempre tem pólvora, alguma coisa desse tipo. Mas se você adotar as medidas de segurança, é provável que você tenha uma festa sem maiores problemas, que você mantenha toda a sua família em segurança e ali seja somente um ambiente de descontração, de felicidade, né? Minimizando os acidentes, que é isso que a gente mais espera. E para a alegria da festa de fim de ano não se transformar em acidente, o Adão tem a receita. Eu leio as instruções, pergunto para o vendedor, né? Ele me explica direitinho e quando eu vou soltar, eu tomo a certa distância adequada e espero o show no céu, né? E o réveillon com fogos de artifício é mais legal? Mais legal é muito mais bonito, né? Para a gente, todo mundo gosta. E termina amanhã o prazo para o contribuinte doar até 6% do imposto de renda para projetos de apoio e proteção à criança e ao adolescente. A instituição beneficente Casa de Ismael, no Distrito Federal, recebeu essa contribuição este ano e fez reformas que melhoraram a vida dos jovens que frequentam o local. Quadro de esportes, biblioteca, enfermaria, refeitório, além de casas que abrigam crianças e adolescentes. Assim é a Casa de Ismael, instituição sem fins lucrativos do Distrito Federal, que recebe diariamente mais de 800 jovens de até 21 anos. Desses, 70 moram na instituição. Parte do dinheiro usado pela Casa em seus projetos vem de doações do Imposto de Renda. Esse dinheiro, ele tem uma importância significativa, porque você tem, por exemplo, uma reforma que você quer fazer na sua instituição, não é um serviço feito constantemente. Então, quando a época da contribuição do imposto, a gente apresenta os projetos, o conselho aprova e a gente faz o serviço. Para 2017, a Casa de Ismael foi autorizada a captar recursos para dois projetos, recuperação do telhado do refeitório e pavimentação de parte do terreno. Quem fizer a doação até amanhã, 31 de dezembro, pode destinar até 6% do valor do imposto devido. A partir desta data, a porcentagem cai para 3%. Você pode destinar 6% agora, no dia 31, sobre o seu imposto devido. É uma estimativa que você faz naquela linha lá do imposto devido da sua declaração de renda, no formulário completo. Ou, se você preferir, como todo brasileiro, meio deixa para a última hora, lá em abril, no acerto da declaração, você pode destinar também 3% clicando o código do Fundo do Direito da Criança, no caso aqui do Distrito Federal, e destinar no DARF, 3% do imposto apurado lá em abril. E para saber como doar parte do seu imposto de renda, acesse o site da Receita Federal em receita.fazenda.gov.br. E a gente volta às 7 da noite. Na próxima edição, acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri